Ontem no Jornal do Meio Dia, nós falamos a respeito de um garotinho. Uma foto que estava rodando nas redes sociais, era uma das fotos mais compartilhadas, aonde um garotinho, cabisbaixo, sentado aqui na Arena Condá, e aí alguém fez uma arte e colocou ao lado desse garotinho um índiozinho, como se estivesse amparando esse garoto. Nós fomos buscar quem é esse garoto e encontramos o pequeno Richard e a nossa equipe preparou um pouco da história desse menino. A foto é de Nelson Almeida, da agência AFP Foto, uma das imagens que resumem a tragédia. O coração apertado, o nó na garganta de uma legião de torcedores que se sentem órfãos. Muita gente ficou curiosa para saber quem era o menino que, mesmo tão jovem, já demonstrava tanto amor pelo time. E depois de tanta repercussão, a gente conseguiu encontrar o Richard e a mãe dele, a Maristela, que moram aqui em Chapecó. Bom, então, Maristela, como que foi saber de toda essa repercussão que ganhou essa foto pelo mundo? Foi emocionante, foi triste, porque eu não queria que fosse por um motivo desses, né? Acho que ninguém quer, porque é uma dor. E, ao mesmo tempo, é uma alegria, porque ele está representando Chapecó, a tristeza do povo de Chapecó. E não tem palavras para descrever aquele momento que foi da foto, foi único, foi dele, foi espontâneo, foi natural. O menino, que praticamente cresceu dentro da arena, se viu sozinho. A rotina de assistir aos treinos foi interrompida. Eu sabia que tinha acontecido um acidente, que eles tinham morrido, mas assim, como ele vinha no estágio com a bola para ver um jogo, e naquele momento, assim, nós chegamos no estágio, eu não deixei ele levar a bola, daí ele me disse, começou a ficar muito bravo, muito nervoso naquela hora, chorar. Ele dizia assim, porque eu sempre trouxe a minha bola para jogar, e eu via ele jogando, porque eles ficavam ali embaixo, né? Então, assim, foi bem difícil. O garoto de sete anos nasceu no mesmo ano em que a Chapecoense estava jogando a Série D. Cresceu vendo um time que também não parava de evoluir, e viu nos jogadores a inspiração. A paixão vai continuar, vamos crescer junto com o novo time, vamos apoiar, e vai ser um exemplo para o Richard, e eu espero que ele seja verdão sempre. O caminho para a arena não vai mais ter a mesma empolgação de antes. Se ver representado em desenho comove. Resta agora ver os ídolos que se eternizaram nas fotos e na memória. olhar o gramado sem o time, ver que ali a estrutura não é para a festa, sentar na arquibancada, e apenas sentir a saudade. Mas um herói, ele vai ter de volta, para dar um abraço bem apertado, e a dor ameniza, mesmo que só um pouco. Quem que você mais gosta no time? Neto. Por que você gosta do Neto? Porque ele faz gol. Ele faz gol? Ele é um bom jogador? Sim. Você está ansioso para ver ele de novo? Estou. Mesmo que tímido, ele já vê no futebol toda a emoção que o esporte pode nos dar. Já vê nos chutes ao gol imaginário, aquele Bruno Rangel goleador. Na defesa, o grande Danilo. E toda aquela equipe que não cansava de nos orgulhar. O que você mais gosta do Neto? 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 Tchau.